Música Comunidade Aldeia Rato Sao, Posto Administrativo, MAUBICI, Município, Ainaro, recebem esse agradecimento no salvação da Cairala Xanana Guzmão. Música Comunidade Aldeia Rato Sao, Tamba Foi na primeira vez, Cairala Xanana Guzmão, Sama Aine Fatiné. Comunidade Aldeia Réfere, entusiasmo teve só de acompanhar, missa de Rizzi, Ruzzi Padre, Frido Abel da Cruz. Ia ni homilha, Padre Frido Hateten, Xanana Anesan Líder, Nebe Hadomi Povo. No Xanana Adet, Macbele Jalo Desenvolvimento da Nassau, no Luta da Nassau ni Interesse. A Nesan Liderança Ida, Nebe Iha Fuan Bob, Hadomi Nia Povo, Hakara Diakba Nia Povo. Ogin, tarona surat, Nebe Iha Abolene, Husi Sao Paolo, Nebe Iha Filipo. Agora, ogin, surat, o carta aberta, Nebe Iha, Nena, Senyor Sanana, Liderança Sanana Nian, boopo Nebe Iha Libur Malujene. Então, Amém. Padre Frido Hactuir, sanana a nesan líder único, nebe sempre cuida espíritu lialos, no justiça, nebe partence va povo. Maibé tamas amak, ni a lauha leu timor, tamba ni a hadomi ni ni a povo. Ni a cuida iha imi, espíritu nebe lialos, espíritu nebe justiça, espíritu nebe partence va povo ni ni a rashi. Ida nemak ita ni ni a avó, ida nejalo. Apoi misa remata, Padre Frido, foo oportunidade ba sanana atu hatoli afuan ruma, maibé sanana lakoi ho mataweng. No ikus liu, sanana hamuto ko líder comunitaro xira, halo a saun karidade ba povo kibit laik xira iafatin refere. Jimmy Fernández, Jovial da Costa, GMN. No do o o o o o o, pressup Da pu o o o o o, Help 2 3 2 3